Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S e esse é o canal Casas Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Mulher Que Me Salvou Boa noite, Luciano. Eu sou um grande fã de canais sobrenaturais e de mistérios e quando acompanhando alguns casos, eu me deparo com alguns que são incoerentes, controversos, difíceis de acreditar ou sem explicação alguma. Sempre me vem à mente o que me aconteceu no ano de 2017. Nunca na minha vida eu teria esperado algo como aquilo e a maneira como tudo terminou me deixou sem dormir por várias noites, tendo que recorrer à ajuda profissional de psicólogos e outros para poder ter uma chance de continuar com a minha vida, deixando aquilo no passado. Meu nome é Renê e essa é a minha história. Eu estava trabalhando como autorista de aplicativo naquela época e eu comecei a trabalhar com isso desde que a minha mãe ficou doente e eu percebi que meus irmãos estavam pouco dispostos a ajudar nas despesas da casa. Eu fui obrigado a deixar meus estudos para começar a trabalhar e poder pagar os medicamentos dela que não eram baratos. Nosso pai nos abandonou desde muito pequenos e eu ouvi dizer que ele esperava James com sua nova esposa e era mais do que um fato que nós, sua antiga família, éramos coisa do passado. Parecia injusto que toda a responsabilidade caísse sobre meus ombros, mas as noites conversando com a minha mãe eram a melhor parte do dia. Nós nos desestressávamos, assistíamos a filmes, tomávamos sorvete e eu realmente me sentia como uma criança ao lado dela. A doença avançava aos poucos e os médicos faziam tudo o que podiam, mas eu a encorajava sempre dizendo o quanto ela era forte. Ela parecia perfeitamente saudável e não fosse pela questão do cabelo, ninguém diria que ela estava enfrentando uma dura batalha contra um câncer. Toda manhã, antes de ir trabalhar, ela me dava a bênção e isso me fortalecia. E foi então que o dia inesperado chegou. Devia ser por volta das sete da noite. Tinha sido um bom dia de trabalho e eu mal tive tempo para almoçar. Eu me sentia abençoado e tinha em mente levar minha mãe para passear no fim de semana, pois ela merecia. Minha mente só pensava nisso, até que eu vi na calçada dois homens acenando para mim. Eu me sentia um pouco cansado, então eu decidi que depois de levá-los eu iria para casa descansar. O tempo daria para ver um filme com a minha mãe, ou pelo menos era isso que eu pensava. Um dos homens entrou no banco de trás e outro no banco do carona. Esse último segurava uma bíblia nas mãos e tinha um sorriso no rosto que eu achei um pouco engraçado. Eles já tinham me dito para onde queriam ir, então comecei a dirigir naquela direção. Eles não demoraram a iniciar uma conversa e o tema era algo desconfortável, por assim dizer. Eles diziam que a bíblia dos cristãos era pura farsa e que a maioria eram contos inventados ou alterados para formar um sistema que controlasse as massas. Isso me soou como uma teoria da conspiração, mas eu contive a vontade de rir para não parecer grosseiro. Eram pessoas desconhecidas de qualquer forma e eu me contentava em apenas ignorá-los até que eles saíssem. Então, aconteceu. O que estava sentado no banco de carona soltou a bíblia, sacou uma arma e apontou para a minha cabeça, encostando o cano na minha orelha. Ele disse que eu deveria parar na próxima esquina e passar para o banco de trás, pois o seu companheiro tomaria o volante. Meu corpo começou a tremer e eu fiquei cheio de terror. Eu não esperava algo assim, pois eles pareciam religiosos. Aparentemente, eu me deixei enganar por completo, mas eu deduzi que algo assim era difícil. Eu só tive o azar de encontrar aquele par de psicopatas. Sem outra opção, eu fiz o que eles pediram. Eu parei o carro e passei para o banco de trás. Um deles começou a dirigir enquanto o outro me apontava uma segunda arma que ele tinha escondida. Eles começaram a rir como dois descontrolados e bateram as mãos como se tivessem tido sucesso em uma missão importante. Então aquela aparência de pessoas de bem se desconstruiu por completo. Eles começaram a regalar os olhos de uma maneira incrivelmente exagerada e desconfortável. O que me ameaçava movia a arma de um modo muito peculiar com seu pulso, me dando a sensação de que a qualquer momento ele atiraria, tirando minha vida instantaneamente ou me mergulhando em uma dor incontrolável e insuportável. Não havia pagamento que me trouxesse calma alguma naquele momento. Só um milagre me salvaria. Eles pegaram meu celular e me revistaram para garantir que eu me tornaria um problema mais adiante. Então de repente eles começaram a mencionar um nome estranho. Nunca na minha vida eu o tinha ouvido, tanto que eu não consigo recordá-lo com clareza e eu nem tinha certeza de que eles se referiam a uma pessoa. Eles apenas diziam que aquele sacrifício o deixaria contente e que então o exílio terminaria, recompensaria o erro deles e eles seriam bem-vindos novamente. Eu me concentrei na palavra sacrifício e associei com a iminente ideia de que eu não voltaria vivo para casa. Eu chorei e em meio ao meu choro aqueles dois começaram a zombar perguntando se eu tinha medo. Eu então notei mudanças repentinas em suas vozes que de repente se tornaram mais agudas como se eles tentassem imitar um palhaço. Eles deixaram claro que o que iriam fazer comigo seria extremamente doloroso e eu não fazia ideia de como eles desfrutariam disso. Luciano, eu pensei na minha mãe. Sem mim, ela não teria ninguém para comprar seus medicamentos ou cuidar de sua saúde. Meu irmão com certeza não iriam vê-la a menos que ela morresse por causa da herança de algumas casas que ela herdou do meu avô. Eles eram tão miseráveis quanto os que tinham me sequestrado no meu próprio carro. Vagamos pela estrada por cerca de meia hora. Eles diziam que estávamos quase chegando, mas eu percebi que estávamos andando em círculos. Passamos pela mesma rua três vezes até que o que me ameaçava com a arma me disse para me deitar e afastar o olhar da janela. Luciano, passaram-se mais alguns minutos e então eles pararam o carro. Ambos me disseram que se eu levantasse a cabeça, eu iria me arrepender amargamente. Eu não parava de chorar e suplicar que eles me deixassem ir. Eles não me bateram, na verdade nem sequer me tocaram. O único contato que eu tive foi com a arma deles na minha cabeça. Eles saíram do carro e eu fiquei ali agachado por um bom tempo. De repente, eu não sei de onde, eu comecei a ouvir a voz de uma mulher me dizendo para ficar calmo que a ajuda estava a caminho. Eu fiquei muito confuso pois só estávamos nós três ali no carro e não havia nenhuma mulher com a gente. Eu fiquei com medo de levantar a cabeça por causa da ordem que eles me deram e eu permaneci em silêncio enquanto a mulher parecia recitar um mantra em uma língua estranha que eu nunca havia ouvido. Luciano, eu não me movia até ouvir sirene se aproximando. Era a polícia. Eles abriram as portas e me tiraram. Eles me encontraram em um estado tão patético que dava pena e depois me interrogaram e eu contei tudo o que aconteceu. Horas depois, eles prenderam os sequestradores e os interrogaram. E isso foi o mais controverso do caso. Eles me abandonaram debaixo de uma ponte e foram pegos tentando roubar uma loja de brinquedos que estava fechada. Eles disseram à polícia que pertenciam a uma seita da qual foram expulsos e que apenas buscavam redenção para voltar. O intrigante foi que, quando perguntaram sobre mim, eles se recusaram a falar. Eles confessaram tudo do que eram acusados, mas nunca disseram porque fizeram aquilo e nem a razão pela qual pouparam a minha vida. Eles foram presos e eu nunca mais procurei saber deles. Eu passei o resto da minha vida me perguntando o que aconteceu e quem era aquela mulher que, além de ter chamado a polícia, ainda ficou ali cuidando de mim até eles chegarem. Mas, seja lá quem ela for, eu lhe devo a minha vida. Muito obrigado por contar a minha história. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro e contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A mulher que apareceu para mim. Olá, Luciano. Confesso que tenho te acompanhado por muito tempo em seu canal e, embora sempre tenha sido uma observadora silenciosa, hoje, eu reuni coragem para escrever e relatar um acontecimento realmente sobrenatural que eu vivi há algum tempo atrás e que me atormentou por muito tempo. Muitas histórias circulam em minha mente, mas há uma em particular que deixou uma marca indelével em mim e eu sinto a necessidade de compartilhá-la. Prefiro manter o anonimato, embora possa lhe contar um pouco sobre mim. Eu vivo na bela cidade de Montevideo, no Uruguai. Algumas pessoas, aquelas que parecem ter o sexto sentido mais apurado, me disseram que eu sou sensitiva, embora eu não tenha certeza do que isso signifique totalmente. Não posso negar que percebo coisas que outros não veem e nem sentem. Amigos, voltando um pouco no tempo, eu quero levá-los a setembro de 2017, uma época que, embora pareça distante, ressoa em minha mente como se tivesse acontecido ontem. Amanhã em questão parecia típica e eu estava preparando minha irmã de nove anos para a escola. Meus pais, ambos trabalhadores incansáveis, estavam fora e então, depois de levar a minha irmã à escola, a casa estava silenciosa só para mim. Como de costume, eu comecei a fazer minhas atividades matinais e estava quase pronta para sair para o trabalho. Eu lembrei que eu havia deixado minha chapinha de cabelo e minha mochila em meu quarto e então subi para buscá-las. Minha casa, com seus dois andares, sempre me pareceu acolhedora. No entanto, naquele dia quando eu desci as escadas, um arrepio percorreu meu corpo. Luciano, parada no meio da sala, estava uma mulher vestida inteiramente de preto, com cabelos tão escuros que pareciam absorver a luz. Mas, o que verdadeiramente me aterrorizou foram seus olhos vermelhos que me fitavam intensamente. Então, em um piscar de olhos, ela desapareceu. Tão misteriosamente quanto havia surgido, ela se foi. Ainda tentando processar o que eu tinha visto, o meu telefone tocou. Era o meu namorado que, assim como eu, possuía percepções especiais que nem todos compreendem. Ele queria me dar bom dia e saber sobre como eu estava, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me interrompeu para contar um sonho que o perturbara. Ele começou descrevendo que estava em um barco, mas, de repente, encontrou-se em uma sala onde uma televisão mostrava o mesmo barco onde ele estava. O inquietante era a figura de uma mulher de cabelos negros, nua e os olhos vermelhos que apareciam na tela. Era a mesma mulher que eu tinha visto. Sem conseguir me conter, eu interrompi e contei sobre a mulher que eu havia visto. Eu contei que essa mesma mulher me apareceu na sala de casa enquanto eu descia as escadas há poucos minutos atrás e um pesado silêncio pairou entre nós enquanto compartilhávamos nossas experiências. Tentamos mudar de assunto para nos acalmar, mas, no fundo, ambos sabíamos que algo estava acontecendo, algo que nem mesmo conseguíamos começar a compreender. O caminho para o trabalho costumava ser uma rota comum, um momento de reflexão antes de mergulhar na rotina diária. No entanto, naquele dia, a estrada se transformou em um labirinto de pensamentos que giravam em torno da aparição daquela mulher. A imagem dela, vestida de preto com aqueles olhos vermelhos penetrantes não saía da minha mente. Eu ficava o tempo todo tentando entender o que aquela aparição significava e qual a conexão que ela poderia ter com meu namorado que morava em um outro bairro e não estava perto quando ela apareceu para mim. Ao chegar ao local de trabalho, eu encontrei minha colega que, de uma forma incomum, parecia mais ansiosa e agitada do que o normal. Ela compartilhou comigo que, estando sozinha no restaurante, ouviu passos pesados vindos do andar de cima. Passos que não deveriam estar lá considerando que ela era a única presente no local. eu lhe contei parcialmente sobre o que tinha acontecido comigo naquela manhã, embora sempre tivesse sido cética em relação ao sobrenatural, eu não pude evitar de lhe contar. Ela ouviu completamente horrorizado o meu relato e, assim como eu, passou o resto do dia muito assustada. Aquela tarde no restaurante localizada em um movimentado shopping foi sombria. No entanto, a escuridão que parecia emanar do segundo andar escondia um segredo. Eu a vi novamente no meio da penumbra, a mesma figura que tanto me perturbara pela manhã. Eu lutei para manter a calma embora cada minuto tenha sido uma agonia. Longe de agir de forma irracional e sair correndo, meu cérebro optou por bloquear aquela imagem. Eu não sei explicar, simplesmente eu reprimi o medo que eu sentia e ignorei o máximo que eu pude aquela aparição. O restante do dia foi nervoso e pensativo. Minha vez de encerrar o turno foi mais tarde do que o esperado, já que a responsabilidade de gerenciar um local tão grande sozinha estendia o horário de trabalho. Naquela noite, a solidão e o silêncio me acompanharam no restaurante embora a agitação do shopping ficasse do lado de fora. Luciano, para resumir, as aparições daquela mulher sinistra continuaram me perturbando durante quase um mês. Ela me atormentava constantemente e me observava. As noites eram as piores. Sonhos agonizantes me assombravam, visões da mulher e situações aterrorizantes me faziam acordar em meio ao suor. Dormir tornou-se uma batalha e muitas vezes eu só conseguia adormecer ao amanhecer depois de levar minha irmã à escola. O fim do mês de outubro finalmente chegou quase como um alívio. Foi em 1º de novembro que a opressiva sensação que eu carreguei durante um mês começou a desaparecer. não mais aparições não mais arranhões. A mulher de negro é a entidade que me assediou sem descanso havia desaparecido. Obrigada Luciano por ler a minha história. Embora essa tenha sido uma das experiências mais perturbadoras que eu vivi eu tenho muitas outras histórias que gostaria de compartilhar com você e o seu canal. Um forte abraço do Uruguai a você e a todos os brasileiros. e aí o seu O que é isso?